Olá turma do CIM, grande prazer estar aqui falando com vocês, eu sou o Bruno Barros, egresso do curso de Ciência da Computação do CIM 2005.2, turma chamada Computação é nossa praia e eu vou aqui nesse curto vídeo falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional durante a graduação no CIM e depois dela. Durante a graduação, além das disciplinas normais do currículo, eu tive a oportunidade de ser monitor da disciplina de algoritmo e estrutura de dados com a professora Cátia Guimarães, fui também um membro do PET, do Programa Especial de Treinamento, liderado pelo professor Fernando Fonseca e talvez a experiência que mais tenha marcado a minha trajetória profissional tenha sido a de diretor administrativo e financeiro do CITI, o Centro Integrado de Tecnologia da Informação, empresa Júnior do CIM e eu digo isso porque me marcou e me despertou a paixão por essa área de serviços profissionais de auditoria e consultoria relacionados a tecnologia da informação. Tanto é que na parte final do currículo, naquela área de perfis profissionais, eu cursei bastante disciplinas do professor Fábio Silva e foquei meus esforços em participar de programas seletivos de trainees de empresas do ramo que atuavam em Recife. Tive a oportunidade de entrar no programa da PwC como trainee, posteriormente cursei também ciências contábeis, já que essa área de auditoria e de TI fica no meio campo entre TI e Finanças. Segui carreira na PwC de trainee gerente senior, passando por assistente senior, supervisor gerente. Passei nove anos no escritório de Recife, depois dois anos em São Paulo, mais dois anos aqui pelo programa de intercâmbio da PwC em Dublin. Desde 2018 eu me transferi para outra empresa do setor, Amazas, como diretor. Ano passado eu me tornei sócio dessa empresa em setembro e hoje eu lidero, no conjunto com outra sócia, vinte profissionais nessa área de auditoria e segurança de TI. O mercado da Irlanda, Dublin especificamente, é um dos principais polos tecnológicos da Europa hoje em dia e também é muito forte em serviços financeiros, que é uma área que demanda muito, muito de auditoria e consultoria em TI pela forte regulamentação do setor. Então é isso, se esse vídeo tivesse vindo para inspirar um pouco, com vocês, se vocês quiserem saber mais sobre a indústria, sobre a área de atuação ou até como é morar aqui na Irlanda, me manda um e-mail no bruno.lbarros.gmail.com ou me procura no LinkedIn, vou ficar felizão de bater um papo com vocês, tá? Um grande abraço!